E aí rapaziada, tudo bem com vocês? Então rapaziada, hoje eu tô aqui no meu bairro cortando umas madeiras pessoal Pessoal, vocês sabem aquelas madeiras lá que eu fiz um vídeo aí mostrando pra vocês aí Eu tava derrubando as aves aqui no meu bairro É... eu não sei se vocês estão lembrados E aí pessoal, o que aconteceu? Que a pessoa que me contratou pra cortar essa madeira aqui pessoal Me contratou pra me cortar essa madeira aqui Olha pra você ver Ele me contratou só pra mim derrubar a madeira pessoal Só pra mim derrubar Depois pessoal, ele falou pra mim que ia queimar essa madeira Ele ia jogar essa madeira fora, juntar ela todinha E ia botar fogo pessoal Olha quanto de madeira tem aqui pessoal Pra vocês verem Muita madeira né pessoal? Muita madeira Olha lá pra vocês verem o outro monte pessoal Tá vendo pessoal? O tanto de madeira Aqui pessoal, essas madeiras aqui não foi o que eu cortei Foi eles que a juntaram pra eles queimarem no fogão de alenha pessoal Deles Então não é minha pessoal Aqui pessoal também, eles me pediram pra me fazer esses banquinhos pra eles Olha, esses banquinhos são quatro banquinhos desse eu fiz Ali tem mais duas toras pessoal E aqui meus amigos, as madeiras que ele me deu pessoal Olha o tanto de madeira aqui Pessoal, assiste o vídeo aí até o final pra me ajudar Tá pessoal, eu gosto muito de mostrar o meu trabalho Olha aqui pra vocês verem pessoal Olha, quanto de madeira Tudo empilhadinho pessoal Hoje eu vim só pra fazer esse serviço aqui pessoal Só esse serviço aqui ó Cortar essa madeira Aqui pessoal, tem muito mais madeira aqui Olha, quanto de madeira ele ia queimar Olha pra vocês verem Só tora também né pessoal Só tora Olha gente Aqui ó Mais tora pessoal Mais tora, mais tora mesmo Olha Só que aí pessoal, pra gente mexer com essa madeira aqui ó Carregar o caminhão Vai ter que rachar ela todas no motosserra pessoal Então pessoal, vocês estão vendo aí ó As madeiras, os serviços que eu fiz hoje Pode ver que é o mesmo lugar que eu fiz o vídeo né pessoal Muita gente não gosta né pessoal Que a gente vê vídeo repetido Mas assim Eu tô fazendo um vídeo Que tem a ver com o mesmo vídeo né Mas é diferente tá pessoal É um pouco diferente Que eu tô mostrando do trabalho né Que eu faço né pessoal Então O vídeo de hoje é esse pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo E eu vou pedir pra vocês Deixar like aí Deixar comentário Se não for inscrito Se inscreva no canal pessoal Pra tá me ajudando Né E Quero agradecer vocês aí pessoal Pelo O apoio de cada um de vocês Né E E é isso aí pessoal Então aqui pessoal ó Carregar garrafo de água Bolsa de ferramenta Ah Minha máquina tá aqui pessoal Minha máquina tá aqui ó Deixona Destrói mesmo pessoal Destrói Essa máquina destrói Tô muito feliz com essa máquina E assim pessoal Fica todos com Deus aí Até o próximo vídeo aí Se Deus quiser Tchau Tchau Tchau